roça formada com ruivinha bia e andré e aí gente o que é que você achou dessa roça formada aí e de deolane ter levado o fazendeiro chapéu ganhar na prova do fazendeiro deixa opinião de vocês aí no comentário já aquele like e vai no canal se inscrever e até a próxima notícia